Saudações transportadoras, Léo Doca na área, sejam bem-vindos a mais um vídeo sobre a vida em movimento aqui no canal da TV Transporta Brasil pelo YouTube e também na nossa fanpage no Facebook. A nossa missão é trazer conteúdos exclusivos, divertidos e também informativos todos os dias aqui em forma de vídeo e também em forma de textos e reportagens no nosso portal que é o transportabrasil.com.br. Está aqui o endereço para que você possa nos visitar. E você que transporta o Brasil de verdade, já começa o vídeo deixando aquele like, aquele joinha que ajuda muito o nosso trabalho e também se inscreve aqui no nosso canal e não se esquece de ativar o sininho que é muito importante para que você receba todas as notificações. Imagina só como é difícil projetar, produzir e homologar um caminhão no mercado brasileiro. A gente aqui tem frio, tem calor, tem estrada boa, tem estrada que é um absurdo de ruim, diversas condições que fazem com que simplesmente não se possa pegar um caminhão lá fora e trazer para o nosso país. Claro que a gente precisa de muita engenharia, muito trabalho para poder desenvolver os veículos que vão transportar o Brasil de verdade. A Volvo acabou de fazer um grande investimento e acabou de anunciar que para que ela possa fazer esse trabalho com ainda mais precisão e tecnologia, ela ampliou o seu campo de provas lá em Curitiba, no mesmo terreno onde fica a fábrica da Volvo. E esse campo de provas é muito importante porque todos os caminhões e ônibus que são desenvolvidos no Brasil e são fabricados aqui para toda a América Latina, são testados exaustivamente nessas pistas que são como se fosse um laboratório a céu aberto para que os engenheiros possam fazer todos os ensaios e todos os trabalhos necessários. As pistas do complexo da Volvo envolvem todos os tipos de pavimento e todas as condições que são encontradas nas rodovias do Brasil e também da América Latina. Tem piso com buraco, tem piso bom, tem aquela famosa costela de vaca para simular toda aquela torção do chassi, tem diversos outros tipos de pavimento para que se possa simular as condições verdadeiras das estradas e também para que se possa testar o caminhão e fazer com que ele possa aguentar o tranco e transportar o Brasil de verdade, né? Ter esse trabalho de ampliação e modernização do complexo do campo de provas da Volvo em Curitiba levou mais de três anos e demandou a movimentação de 14 mil caminhões caçamba de terra. É possível testar as condições dos pavimentos com uma inclinação maior? Testar o caminhão e o ônibus em condições molhadas, né? De chuva. Diversos tipos de manobras podem ser feitas para testar raio de giro, para testar toda a durabilidade do sistema de direção dos veículos e por aí vai. A pista ainda conta com uma série de sensores, computadores e diversos equipamentos de última geração para se medir toda a telemetria dos veículos e também fazer ensaios sobre temperatura e ruído dentro da cabine. Tudo isso para fazer melhores caminhões e melhores ônibus para transportar o Brasil de verdade. Essa pista é a maior da Volvo fora da Europa, para você ver a importância do mercado brasileiro para a Volvo. E lembrando que o mercado de caminhões no Brasil é o segundo mais importante do mundo para a Volvo, perdendo apenas para os gigantescos lá nos Estados Unidos. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Muito obrigado por assistir até aqui. Não se esqueça de transportar o Brasil com responsabilidade e de deixar aquele joinha antes de ir embora para ajudar o nosso trabalho. Eu sou o Léo Doca e agradeço demais. Vejo vocês no próximo vídeo. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho